E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro 337 É o seguinte pessoal, pela primeira vez aqui no canal eu estarei gravando em um site de Upgrade Que é o site Upgrades SGO Pra quem não sabe, site de Upgrade é onde você coloca suas skins Nesse site que você também consegue colocar dinheiro, né? Como é o meu caso, eu tô com 200 dólares aqui E aí você vai tentando multiplicar o seu dinheiro duas vezes mais, cinco vezes mais, dez vezes mais ou vinte vezes mais Só que é claro pessoal, quanto mais você quer multiplicar, maior também a sua chance de perder Então tome muito cuidado nesses sites Hoje eu vou com um pouquinho de calma pra mostrar pra vocês uma tática pra você não perder muito Mas também eu vou dar umas arriscadas um pouco mais altas Porque quem não arrisca não petisca E vamos lá Entrando aqui nesse site galera, que o link vai estar aí na descrição Você vai clicar aqui nessa aba de Free E aqui em cima galera, onde tá essa aba aqui, Clean Code Você vai colocar o meu código Rian1337 Com esse código, se eu não me engano, você vai estar ganhando um dólar E aí com esse um dólar você pode estar tentando multiplicar pra alguma skin, né? Sei lá, uma skin daorinha Você vai arriscando aos poucos É o que eu falei Eu não aconselho que vocês tentem de primeira no dez vezes nem no vinte vezes Tenta em uma vez e meio, duas vezes, no máximo cinco vezes Porque a sua chance de ganhar é muito maior Outra coisa pessoal, aqui nesse site você não precisa depositar nada pra retirar mano Então a partir do momento que você entrar aqui, utilizar o meu código Se você ganhar alguma skin, você já pode retirar por seu inventário São poucos sites que fazem isso, então não perca essa oportunidade E entra aqui agora no Upgrades.go, primeiro link da descrição Mesmo que você não queira nenhuma skin, porque eu acho muito difícil alguém que não queira skin de graça Entra aqui e use o meu código Rian1337 só pra me ajudar, cara Porque sério, utilizando o meu código vocês me ajudam muito Eu tô aqui com duzentos dólares pra tentar dar um upgradezinho, né? Aqui também tem um negócio muito legal que é o Custom O Custom você basicamente escolhe a skin que você quer tentar um upgrade Só que é claro, quanto mais cara for essa skin, menor a sua chance de ganhar Mas vamos tentar, vamos tentar aos pouquinhos que a gente chega lá, galera Eu vou começando aqui a postar baixo, mano Eu vou começar com dez dorinhos, então bora começar dez dorinhos aqui Aqui a gente vê quais armas a gente pode tentar Por exemplo, se eu quiser... deixa eu ver uma... um pouco mais interessante, velho Aqui, ó, essa Desert Eagle Golden Coil, mano A gente tem dez dólares e se eu quiser essa Desert Eagle Golden Coil de quatorze dólares A nossa chance de conseguir esse upgrade é de sessenta por cento Então vamos tentar, mano, sessenta por cento não é cem por cento, então não é uma garantia que a gente vai ganhar Mas a gente ganhou, velho, começamos muito bem Estamos aqui com uma Desert Eagle Golden Coil Eu vou começar apostando baixo, assim, pra não já começar perdido Então vamos colocar mais dez dolinhos Só que agora eu vou ser um pouco mais louco, mano Eu vou aumentar um pouco aqui essa roletinha Aqui, galera, quarenta e seis por cento de chance pra gente ganhar essa M4A4 Hellfire de dezenove dólares Vamos tentar, mano A chance não é tão alta, mas a gente conseguiu, cara Ainda deve ter dinheiro alto, né, quarenta e seis por cento é praticamente cinquenta por cento Deu bom, a gente já conseguiu, velho, olha isso A gente já conseguiu aqui um profit de mais de dez dólares, mano Então a gente tá bem Vamos aumentar aqui, galera Vinte dolinhos, mano Vinte dolinhos Deixa eu ver o que a gente pode tentar aqui, ó Uma Asimov Wellwarn A chance é de cinquenta e quatro por cento Deixa eu ver Tem que pensar, mano Vocês tem que ir com calma Aqui, galera, uma M4A1S Golden Coil de trinta e seis dólares Ou seja, tentar ganhar dezesseis dólares aí A chance é de quarenta e nove por cento Vamos tentar? Não foi dessa vez É, galera, às vezes perde, né Normal, mano, às vezes perde Então vamos colocar mais aqui pra tentar esse upgrade Vamos colocar aqui trinta dólares, mano Trinta dólares Vamos tentar essa M4A4 Asimov A chance é de cinquenta por cento Cinquenta, mais precisamente cinquenta vírgula seis Não foi, mano Mais trinta, pessoal, mano Mais trinta Será que eu tento novamente essa M4? Vamos tentar novamente essa M4 aqui, mano A chance, como eu já disse, é de cinquenta e seis por cento Não tá dando, não É, galera, a coisa tá ficando feia, mano A coisa tá ficando feia Vamos colocar aqui trinta e cinco dólares, velho Trinta e cinco dólares pra tentar alguma coisa Vamos ver o que a gente consegue Uma AWP Last Strike Factory New É um upgrade A chance é de cinquenta por cento Mano, a chance é de cinquenta por cento E não tá indo Vamos só ficar nos sessenta e cinco mesmo, galera Vamos só ficar nos sessenta e cinco dólares mesmo E vamos tentar Deixa eu ver Aqui, galera Uma M4A1S Masterpiece Factory New É uma M4A1S cara Eu acho que a M4A1S mais cara que tem Ela custa cento e dez dólares Vamos tentar dar esse upgrade A chance é de cinquenta e três por cento Então, mano, a gente tem que tentar aqui Pra ver se dá sorte Não foi What the hell A gente vai ter que tentar Dar upgrade Nessas armas aqui, velho Ou a coisa vai ficar bem feia pra gente Vamos fazer o seguinte Vamos tentar essa arma aqui A Point Disarray A chance é de quarenta e oito por cento A gente conseguiu Beleza Agora vamos com o Cal Vamos colocar essa Hellfire aqui também Vamos tentar um outro upgrade Essa Asimov Well Warned A chance é de cinquenta e três por cento A gente tem que aos poucos tentar multiplicar Beleza, a gente conseguiu Agora a gente tem as duas aqui, ó Valendo sessenta dólares, mano A gente pode tentar por uma arma um pouco mais carinha Que é essa Gut Marble Fade Factor New Vamos tentar, mano A chance é de cinquenta e um por cento Conseguimos também Calma, galera Calma, galera Que a gente vai aos poucos Tentando aqui esse upgradezinho Vamos tentar a chance de sessenta e dois por cento Da Flip Doppler Factor New, mano Conseguimos novamente, galera Calma, cento e cinquenta dólares Vamos tentar essa luva A chance é de setenta e oito por cento, mano Ela custa cento e setenta e três dólares A chance é alta A gente conseguiu, maluquinho Bom, menino maluquinho Aqui, galera Essa outra luva aqui A chance é de oitenta e seis por cento Seria muito ruim Se a gente não conseguisse Mas a gente conseguiu, né, velho E oitenta e seis por cento É o que a gente vai conseguir Eu quero pelo menos passar Daquele valor Que a gente começou de oitenta dólares, né, mano Aqui, ó, galera Marble Fade, mano Duzentos e vinte e um dólares Essa é a faca do Coldzera, velho A chance é de setenta e três por cento Então vamos ver se a gente consegue Aqui a gente conseguiu, mano Muito bom A gente já tá com mais de duzentos dólares A gente já tá aí no próprio Aqui a chance pra essa Huntsman É de setenta e nove por cento Vamos tentar, time Vamos tentar Conseguimos, mano Duzentos e cinquenta e um dólares Aqui, galera Tem uma chance de pegar essa luva aqui Só que a chance é de cinquenta e seis por cento Então eu não sei até que ponto A gente vai tá valendo a pena, entende Fazer isso daqui, mano Essa daqui também é uma luva bonita A chance é de setenta e seis por cento Então vamos tentar essa luva aqui, vai Essa luva aqui é setenta e seis por cento É uma chance alta, né, mano A gente conseguiu a luva, mano Boa, time Vamos tentar essa M9 bonita, Tiger Tooth A chance é de oitenta e dois por cento, time Foi, mano Boa, time Ó, tô jogando esperto Vocês viram que acho que já foram aí, galera Cinco upgrades seguidos E eu consegui Vamos lá, tô com uma arma Tipo, trezentos e vinte e dois dólares Que é muito, muito bom Vamos tentar essa luva verdinha aqui, galera A chance A chance deu bom A chance deu bom Então, galera Vamos só pegar essa luvinha mesmo Eu não tenho nenhuma luva Então essa luva já tá muito bom pra mim, né Uma luva aí de, mano Mais de mil conto Tá carregando aqui o trade E é o seguinte Comecei com duzentos dólares Tô saindo aí com uma luva de trezentos e cinquenta dólares Ou seja, uma luva a mais de um reais Não é a luva dos meus sonhos Mas é uma luva muito legal Uma luva verdinha A luva dos meus sonhos é aquela luva roxa Eu poderia ter tentado upgrade A chance não era tanto assim E eu não queria perder, cara Porque, assim, se eu perdesse Eu ia ficar sem nada E não seria legal Então se eu já tenho bastante Pra que eu vou arriscar, né Perder tudo pra ter muito Aquilo lá já tá bom, mano Eu ainda vou conseguir a luva dos meus sonhos Que é aquela luva roxinha, né Bonitinha Já chegou a proposta de troca aqui, né, mano A nossa luva bonitinha A bonitinha verde É uma luva bonita, cara É uma luva bem bonita Pra mandar bem a real E finalmente agora eu tenho uma luva Porque o que tinha de gente me cobrando Cachorro pega uma luva Cachorro você precisa de uma luva E tudo mais Era muita gente, velho Muita gente mesmo Velho, a gente ralou, velho A gente ralou Porque a gente perdeu tudo E aí eu fui apostando tudo, tudo, tudo E a gente conseguiu, graças a Deus Eu ainda vou pegar uma luvinha dessa daqui, cara Essa Pandora Box Que é a luva dos meus sonhos Um dia eu ainda terei uma luva dessa Mas não será hoje, galera Bem, pessoal Se muita gente entrar aqui no site Se muita gente entrar aqui No CSGO Upgrade Pelo link da descrição E quando entrar aqui É clicar aqui no link free E colocar o código RIÃO337 O cara no próximo vídeo Ele vai me dar mais dinheiro Pra eu tentar pegar mais skins aqui no site Então, por favor, mano Sério Vocês vão me ajudar muito Por favor Entra aqui Use meu código Manda meu código pros amigos E deposita uma skin aqui, cara Vai na minha tática Sempre vai jogando ali no 60%, no 80%, 70% Porque a chance de você perder é muito pequena, mano É quase zero Vocês viram que eu fiz uns 10 upgrades seguidos E eu não perdi Então tenta, mano Deposita aqui as suas skins Não vai na loucura Vai na calma Assim como eu fui E aí é garantia de sucesso pra vocês Agora sem enrolação, pessoal Vamos ver como é essa luvinha lá no game Então vamos lá, galera Já estamos aqui no CSGO, né? Os itens já chegaram Também peguei esses dois itens de outro site Enfim, não vem ao caso agora O que vem ao caso é aquela luvinha, mano Ela tá fio de testa Infelizmente não tá minimal wear Porque é o estado legal pra uma luva Afinal de contas são poucas luvas que existem em Factory New Nem sei se existe alguma luva em Factory New Ela tá bem desgastadinha, cara Ela não tá, tipo, aquela luva perfeita Só que é o que eu disse É uma luva, mano É uma luva, então Independente de qualquer coisa Entre ficar com essa luva de mil reais E arriscar perder essa luva de mil reais Se eu pegar uma luva de dois mil reais Eu não vou arriscar, não, galera A luva de mil reais Depois eu vou me esforçando Tem pro outro dia Essa luva aqui Por enquanto tá legal E afinal de contas É a minha primeira luva Eu nunca tive uma luva antes Então eu tô muito feliz com essa nova aquisição E eu quero saber aí nos comentários de vocês, mano Qual é a sua luva preferida do CSGO? Mano, a minha luva preferida É a Pandora Boxes, né? Aquela roxinha Mas eu quero saber de vocês Qual é a luva preferida aí Eu tô, por enquanto, com essa luva aqui Que eu nem sei o nome Eu acho que é Emerald É alguma coisa, né? Acho que é Emerald De alguma coisa Ela não tá combinando muito Com as minhas skins Só que é uma luva, cara Então ficou legal De qualquer forma Eu estarei utilizando ela aí Nos próximos vídeos de competitivo Aí, né? Nos próximos vídeos de CSGO Porque eu tô ligado Que vocês gostam disso Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Que eu acho um 337, mano Vídeo todos os dias Às 13 horas Então passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, pessoal Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!